Música Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 45 minutos. Está no ar mais uma edição do Giro. O ex-jogador e comentarista Carlos Casagrande esteve em Belo Horizonte esta semana para o lançamento de sua biografia. Carol Teixeira esteve no lançamento e traz mais detalhes. Confira. Belo Horizonte recebe nesta semana o lançamento do livro do ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. A obra Casagrande e seus demônios retrata os problemas com drogas e as experiências vividas ao longo de sua carreira. Ao meu lado está o escritor do livro Gilvan Ribeiro. Gilvan, como se deu essa parceria que deu origem a esta biografia? Eu conheço há muito tempo Casagrande, somos amigos e na verdade há muitos anos, há muitos anos o Marcelo Fromer, este titã, tinha esse projeto, escreveu uma biografia do Casagrande. Ele ainda não havia tido o caso, ainda não tinha havido problema com as drogas, pelo menos de uma maneira mais dramática, como foi posteriormente. E seria um outro livro, portanto. Mas, infelizmente, o Marcelo Fromer acabou sendo atropelado, morreu e então ficou interrompido aquele projeto. O Casagrande sentia falta de concluir, até mesmo como homenagem ao Marcelo Fromer. E algumas vezes ele tocou no assunto comigo, a gente tinha esse projeto, mas era uma coisa ainda muito embrionária. Depois ele entrou numa espiral descendente, uma coisa mesmo pesada com drogas, acabou sendo internado e aí a editora Globo me ligou, sabendo a relação que eu tinha com ele. Eu sou editor de spoilers do Diário de São Paulo, onde ele é colunista, então eu fazia junto com ele a coluna e ao ter esse convite eu fui visitá-lo na clínica e ele topou, desde o início achou bacana a ideia, só que eu tive que esperar ele sair da internação, durou um ano. Depois disso a psiquiatra achou que ele não estava preparado ainda para mergulhar nos seus demônios. E só no final de 2011 que a gente acabou oficinando o contrato com a editora e em 2012 nós começamos a fazer, por três meses nós concluímos o livro. Muito obrigada, Gilvan. Carol Teixeira, para o Giro. Obrigado, Carol. O Giro fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato pelas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima.